Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, para quem não sabe, meu nome é Angélica e no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês o resultado de como ficou a minha geladeira que eu forrei com papel contact. É que eu estava gravando, só que desligou o celular e eu não percebi, quando eu fui perceber já tinha terminado. Então está aí o resultado da geladeira, eu amei, ficou linda. Então eu queria mostrar para vocês, ela está assim, olha, amarela. E queria mostrar também, aproveitando, que eu tinha um armário em casa, esses armários de escritório velho, e eu reformei ele também, olha, para combinar, olha o que eu fiz. Ele ficou assim, olha. Pintei ele de amarelo, esse aqui eu pintei, não coloquei contact não, esse aqui foi pintado com tinta, com tinta. E ele ficou assim. Aí eu estou arrumando ainda, mas queria que vocês vissem meus potinhos, que vocês já conhecem, porque eu tenho um vídeo aí no canal, o último ele está sem tampa, que eu ainda estou terminando. Mas ficou assim, olha, coloquei arroz, coloquei umas coisas ali, sucrilho, e ficou assim. Esse armário, ele ainda está com, como eu fiquei na dúvida se eu ia colocar a porta ou não, nem tirei o, esse negocinho da porta. Mas ficou assim, coloquei minhas coisas, aí ficou combinando com a geladeira. Pessoal, essa é a porta do, opa, essa é a porta do armário, é esse armário cinza, esses armários de escritório. E a pro lixo também, eu recuperei ele, ó. Aí eu, essas portas, eu ainda estou pensando o que que eu vou, ainda não sei o que eu vou fazer com essas portas, mas eu vou fazer alguma coisa com elas. Essa é a porta dele. Tem duas portas dessa. Aí eu estou aqui pensando o que fazer. E ele ficou assim, amarelinho. Eu amei, pessoal. Olha, mostrar mais uma vez. Aqui está meio bagunçado que eu estou fazendo já uma outra arte aqui, então está uma bagunça a minha cozinha. Eu só estou mostrando a parte, a parte que está organizada, tá? Porque atrás de mim está uma muvuca. Está vendo? Ficou assim. Espero que vocês gostem. E essa daqui, a geladeira, embora tenha ficado no mesmo tom, se vocês olharem, o amarelo ficou no mesmo tom. Mas esse aqui eu pintei. Eu dei duas mãos de tinta. Não sei se é tinta, se fala tinta óleo. Ah, eu nem... É tinta óleo. Eu não lixei, pessoal. Eu achei até que fosse ficar ruim, porque eu não lixei. Eu passei direto a tinta. Não quis lixar. Fiquei... Então, eu pintei direto. E achei que fosse ficar ruim, mas ficou lindo. Aí eu coloquei um paninho ali. Só para dar um destaque. E aqui as minhas obras que vocês já conhecem, né? Eu tenho um vídeo no canal desse porta-condimento. Ele não vai ficar aqui. Eu vou estar pendurando ele na parede, que eu estou pintando aqui a cozinha. Meu esposo está pintando, então está meio... Ainda não terminei. Isso daqui é as garrafinhas. Também vou estar postando um vídeo de como que eu fiz. Elas também não estão prontas. Falta botar os detalhezinhos. Mas eu quis colocar aqui para dar um... Dar um charme. E esses potinhos vocês já conhecem. Eu tenho no canal um vídeo do passo a passo. Se vocês ainda não assistiram, assistam. Então, está ótimo o vídeo. E façam também aí, na casa de vocês, aqueles potes de biscoito. Potes de biscoitos de plástico. Ele não é de... Ele não é de vidro, ele é de plástico. E aí eu fiz assim. Esse aqui já estava... Está um sucrilho. Depois que eu fiz ele fechadinho, me arrependi. Eu queria... Era melhor ter feito assim com... Que aí não precisa abrir para saber o que tem dentro, né? Mas, enfim. Eu já tinha feito aí. Deixei... Resolvi deixar assim mesmo. Bom. Ficou assim. Deixe o seu like. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aí para estar me ajudando na divulgação do canal. E ficou assim. Depois, mais tarde, eu vou estar tirando esses negocinhos aí. Que eu não vou colocar a porta. Eu gostei mesmo assim. Decidi. Então, eu vou pedir para o meu esposo tirar. Ou eu mesma tiro. E ficou assim. Gente, estou quase caindo aqui. Está cheio de bagunça atrás de mim que eu estou arrumando aqui. E tem mais vídeo aí. Tem mais novidade. Eu vou estar reformando mais algumas coisas. Então, vocês fiquem atentos aí. Ah, pessoal. Não se esqueça de... Quando você for se inscrever no canal. Do lado da... Da onde é para você se inscrever. Tem um sininho. Você toca lá nesse sininho. Que aí todos os vídeos que eu gravar vai direto para o seu... Para você. Você já vai estar recebendo de primeira mão. Então, tá bom, pessoal? Bom, é isso. Só queria mostrar mesmo para vocês o resultado. Já que eu não gravei um vídeo pintando. Eu estou mostrando como ficou. Ele era cinza. Igual aquela porta lá que eu mostrei para vocês. Essa porta é desse armário. É um armário antigo de escritório. Que ia para o lixo. E eu vi que ia para o lixo. Não, não pode. Aí reformei e botei aqui na cozinha. Tá bom, pessoal? E aqui é a geladeira linda. Que eu amei. Espero que vocês tenham gostado. Caso ainda você não seja inscrito no meu canal. Por favor, se inscreva. Deixe o seu like. Caso você tenha alguma dúvida. Alguma pergunta. Deixa aí que eu vou estar respondendo. Deixa nos comentários aí que eu vou estar respondendo a todos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem todos com Deus. Muito obrigada pelo carinho de todos. Tchau! 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 Tchau!